E aí E aí E aí Saia de perto. Vamos matar. Ei, 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 ei. Eu tô comendo aqui. Quer parar de atrapalhar a minha refeição? Caramba, me desculpa. Quero um pedaço. Você é maluco. Não, é isso que você quer? Mas não pensa muito, não. Vai por mim. Se você quer se arrebentar, pula. A cada quatro segundos alguém tenta o suicídio. Sabia? Outro. Agora, é interessante. O suicídio é um assassino. O que é que você tá me chamando? Assassino. Ele se mata primeiro, claro. Mas... Ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. A família. Os filhos. Calma, calma. Eu já disse. Tá nervoso por quê? É? Eu não sou maluco. Que diferença faz o que eu digo? Por favor. Vá embora daqui e me deixe fazer o que você não quer fazer. De que fonte filosófica, religiosa, científica você bebeu para defender a tese de que a morte é o fim da existência? Se for por lá mesmo, melhor ter certeza, não é? Mantenha a cidade limpa. Para me julgar pela minha aparência? Ou pelas minhas ideias? Olha pra você. Presso na sua gaiola emocional. Alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas perdas? Você não sabe o que eu perdi. E você não sabe o que eu já perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua e é a única coisa que você consegue realmente sentir agora. Inclusive eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro! Imagine se jogar dessa altura e esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão de um túmulo. Tem que ter muita coragem mesmo, né? Eu acho que você não. Eu acho que você não sabe o que eu já perdi. Você não sabe o que eu já perdi. Você está sentindo seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Você está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo Tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima Eu não tenho dúvida alguma O que você realmente quer Morrer Os suicidas não querem se matar Querem matar a sua dor Mas se você realmente quer fazer isso, vai em frente Mas essa será uma decisão sua Isso é o que? É psicólogo ou o que? Psicólogo? Não É psiquiatra? É o que? Felicioso? Ou um padre? Ou um pastor? Ou é só maluco mesmo? Isso aí pode ser Eu sou do time dos malucos Eu sou um vendedor de sonhos Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar Coragem para os inseguros Os antigos fóbicos Sensatez para os incautos Cuidado Se essa queda te deixou nevoso, imagina se tivesse pulado mesmo E para os suicidas? O que é que eu sei? Uma vírgula, uma pequena vírgula para que continuem a escrever sua história, mesmo quando o mundo te sabe sobre eles.